Olá pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou o professor Francisco de Lavor, amado mestre, eis-me aqui, aqui do Boa Temática Lavor, e no vídeo de hoje a gente vai resolver essa questãozinha aí, esse meu amigo Rupivaldo, eu deixei essa questão aí justamente no card para você observar e tentar fazer aí, e já vai me contando aí, você fez ou não fez essa questão? Tentou fazer? Conseguiu encontrar o resultado? Sim ou não? Não vale mentir, não vale apagar a resposta, certo? Então, sem enrolação, vamos direto à questão aí, para a gente ver como que faz essa questão, eu provoco assim o aluno, mas o importante mesmo é você acompanhar, caso você tenha errado aí, faz parte do jogo, não existe aprendizagem sem erro, então é importante você verificar como que é feito para que você não erre mais a partir de agora, tá bom? Então vamos junto aí, vai deixando aí o teu like, se inscrevendo no meu canal para não perder nenhuma das notificações aí de vídeo, para que você assista aí todas as minhas orientações aí dentro deste canal, certinho? A questão fala o seguinte, ó, tentando esconder sua idade, Rupivaldo disse ter 24 anos, tá? Está faltando um R aí, coloque aí por gentileza. Disse que tinha somente 24 aninhos, né? Porém, descobriram que ele havia omitido um quarto da sua idade, né? Que coisa feia, hein, Rupivaldo? Quantos anos tem Rupivaldo? E aí? Olha só, ele disse que tinha 24 anos, mas na verdade ele escondeu, ele é mais velho que isso, ele escondeu um quarto da sua idade. Então, a idade de Rupivaldo é 28, 30, 32 ou 18? Ora, se ele escondeu aí a idade dele, né, se ele omitiu um quarto da idade dele, naturalmente ele omitiu, né, porque ele tinha mais de 24 anos. Ninguém vai dizer que tem 24, tendo 18, certo? Então, certamente o 18 está fora. Vamos ver aí qual é a alternativa aí que responde corretamente essa questão. É o seguinte, essa questão a gente pode fazer de duas maneiras. Eu sempre gosto de trazer duas ou três maneiras de fazer a questão. Trago uma bem democrática, ou seja, aquela que todo mundo vai conseguir fazer e depois a gente vê uma mais sofisticada. Se você se contentar com a mais democrática, não fique reparando aí meu desenho porque eu estou aqui com uma mesa eletrônica que não é muito meu forte, tá bom? Está horroroso mesmo o desenho, eu sei disso. Mas olha só, se ele omitiu um quarto da idade dele, significa que a gente pode pensar em quatro partes da idade dele, certo? E ele vai omitir essa primeira parte aí. E os outros 24 anos de idade a gente vai distribuir aqui dentro. Então, 24 dividido em três partes vai dar quanto? Vai dar 8, ó. 8. Essa parte aqui é 8, 16. Essa parte aqui também é 8, 24. Está vendo? 3 vezes 8, 24. Então, aqui vai ser 8 também, que é a parte que ele omitiu, certinho? São quatro partes, ou seja, quatro quartos. Ele falou apenas 24 anos. Então, são essas três aqui, porque ele omitiu esse um quarto, essa uma parte da idade dele. Portanto, ele omitiu 8 anos. Como ele tinha 24, que ele disse, né? 24 mais 8. Isso nos dá 32 anos, tá bom? Essa é a idade do nosso camarada aí, mentiroso Rupivaldo, né? É fake new a idade dele. Então, a idade real dele é de 32 anos. Tá tranquilo? Show de bola? Tá bom pra você assim? Essa é uma resolução bem democrática. Todos conseguem fazer numa boa. Só pensar aí, em quatro partes, ele falou três, escondeu uma. Aí você consegue chegar ao resultado dessa questão. Quem gosta de algo assim, mais temperado, mais sofisticado, vai trabalhar com equação. Seria assim, ó. Três quartos, foi o que ele falou. Ele omitiu um quarto. Três quartos da idade de Rupivaldo é igual a 24 anos. Ou seja, ele disse que tinha 24 anos. Omitindo um quarto, ele falou, então, três quartos. Que é pra complementar aí o quatro quartos. Logo, três quartos de X, que é a idade dele, é igual a 24. Aqui você vai passar o 4 pro outro lado. Se ele tá dividindo aqui, ele passa pro outro lado multiplicando, né? Então, fica assim, ó. Três X igual a 24 vezes 4. Que vai dar 24, 48, com 48, 96. Então, 3X igual a 96. Passo 3 dividindo lá do outro lado, vai ficar X. Eu devo estar escrevendo no meu rosto aí. X igual a 96, dividido por 3. Que aí vai dar X igual a 32. Está aparecendo em chinês aqui a minha letra, viu? Isso aqui era pra ser um X. X igual a 32. Chegamos ao mesmo resultado. Certinho? Gostou? Deixa um joinha aí pra dar uma força ao meu canal. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.